Dois jovens foram mortos na tarde deste domingo na rua Pioneira, Alcides Bernardes, no Jardim Tropical, em Maringá. Gentil Francisco Farias Neto, 24 anos, e Tiago Dutra da Cunha, 23 anos, foram assassinados com diversos tiros, sendo a maioria na cabeça. As informações são poucas ainda. Simplesmente poderia ter um elemento, conversando anteriormente ali com ele, uma pessoa de cor morena, magro e alto, apenas isso, por enquanto. A informação aí que a gente está vendo aqui foi um tiro queima-roupa? Sim, foram toda queima-roupa, dois tiros. Essas pessoas que foram alvejadas e vindo a óbito, elas terão passagens? A polícia não levantou ainda? Não, nenhum dos dois tem passagens. E a polícia agora vai tentar atrair essas criminosas, né? Sim, com as poucas informações que tem, vai tentar levantar agora. Testemunhas informaram que o autor dos disparos seria um homem moreno que estava armado de pistola calibre 380. Ele efetou cerca de sete disparos na direção das vítimas e fugiu em uma moto. Os dois jovens eram moradores de Maringá e não tinham passagem pela polícia. É, mais um duplo homicídio que ocorreu aqui no bairro. A partir do momento que nós tomamos conhecimento desse duplo homicídio, os investigadores já estão na rua tentando identificar a autoria desse duplo homicídio. Se a gente tiver alguma informação a respeito da autoria desse duplo homicídio, entrar em contato com a delegacia através do nosso 197 ou no 3218-6600 ou até mesmo no 181. Isso que é nosso.